6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje, uma família destruída no Vale do Rio Doce. Homem mata a mulher e depois tira a própria vida. E o pior, se é que existe o pior nessa história, tudo aconteceu na frente dos filhos do casal. Um acidente grave na BR-116 no Vale do Jequitionha, carreta com carreta. Um dos caminhoneiros não resistiu aos ferimentos e morreu ali mesmo no local. Em Governador Valadares, mudança no Legislativo. Três vereadores que disputaram a eleição e foram envolvidos em um processo judicial pela candidatura de um deles. Receberam um parecer do Tribunal Regional Eleitoral que decidiu. Bateu o martelo. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record.